e estamos aqui agora em Charleroi fica mais ou menos na verdade aqui em Charleroi onde fica o aeroporto um dos aeroportos que tem aqui na Bélgica né e é uma cidadezinha fica mais ou menos aí 65 70 quilômetros de Bruxelles e a gente parou agora aqui em um restaurante aqui para a gente experimentar alguma coisa que soe mais como uma comida local né a gente pediu dois pratos que chama pratos do joar pratos do joar e o pratos do joar só que são é como se fosse menos diferente né eu acho que um é caçolete e o outro é tipo um salmão com com cogumelos alguma coisa assim do tipo esse aqui é um caçolete de peixe e batata frita com salada e esse daqui é salmão com queijo cabra e purê de batata e uma saladinha também com a maionese do lado esse salmão aqui com queijo de cabra eu gostei até mais do que esse aí cara você tá muito gostoso gostoso também mais então daqui a pouco a gente troca de novo o peijinho gratinado por cima também e aqui desse curé aqui também tá nelícia é assim eu eu não sei se é um e se a comida típica deles aqui mas me parece ser algo mais próximo disso né algo mais próximo assim nada do que a comida típica deles aqui ó é parece que esse lugar aqui é o lugar mais vamos dizer assim mais pobre que a gente conheceu aqui na bélgica vida que que você acha é mais humildezinho né é deba da tá cansada já último dia já andou bastante mas vamos dar uma exploradazinha aqui e encharle a rua e eu não sei se tá fechado gente ou se vocês podem ver que tem um monte de loja fechada o negócio aqui tá meio ruim mesmo ou se é feriado alguma coisa assim do tipo mas tá bem estranho né tá tudo fechado as lojas que tem alguma coisa dentro tem muitas lojas vazias também essa aqui tá fechada só o anote e muita muita loja sem nada dentro o reflexo né o que a gente viveu na bélgica até agora então a gente está aqui agora na praça carlos segundo que tem esse nome de carro segundo porque a bélgica ela também tem uma relação com a colonização espanhola que eles tiveram presença aqui e a cidade ganhou o nome de charno a quando eles construíram aqui uma fortificações e tal na época da presença aqui no espanhola e aí depois se todo teve esse nome né se tornou charles roa e essa praça aqui tem o nome de charles segundo em homenagem ao rei carlos segundo né é e aí deram esse nome para essa praça aqui ó uma bem típica aqui da né da do tipo de arquitetura dos belgos aqui mas você percebe que em comparação a outras cidades que a gente foi é algo bem mais simplesinho né e aqui também é uma ruazinha aqui do centro de charles roi e aí eu até olhei no google para saber se é feriado alguma coisa assim porque a gente tá vendo muita loja fechada não só as lojas fechadas sem coisa dentro mas loja fechada com coisa dentro e sem gente fechada mesmo mas eu não vi nada dizendo no google pelo horário como lá em portugal também é tem aquele horário de pico e aí o almoço é das 11 às duas horas 12 e meia da tarde aí para você fecha tudo ou às vezes não fecha mas também não serve mais nada né só serve bebida e volta depois só na hora do jantar volta por volta das sete até as 11 horas da noite mas aqui em real tá tudo fechado é muito nítido também aqui a diferença da o poder aquisitivo das pessoas aqui né é a gente vê consegue ver que é um pouco mais humilde né em comparação às outras cidades também a gente costuma ouvir muitas pessoas falando na europa todo mundo fala inglês porque lógico se você for no lugar turístico no ponto turístico lugares mais vamos assim que tem pessoas um tráfego maior de pessoas de outros países ou né pessoas com poder aquisitivo maior você realmente você vai encontrar pessoas mais pessoas que falam inglês mas aqui por exemplo a gente teve várias experiências já hoje aqui saindo do aeroporto e aqui em alguns lugares que a gente parou também de pessoas que não falam inglês realmente não 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 teve muito como se comunicar a não ser muito gestos né sinais e tal mas dá para ver que é uma população bem tradicional também né é interior né é interior do interior praticamente eu eu nunca estive na na em países por exemplo ali mais lá para dentro mesmo do leste europeu né mas é aqui lembra um pouco né sei lá alguns em alguns vídeos que a gente vê algumas coisas assim alguns países de lá aqui em charleroi tá gente é apesar de de ter uma arquitetura que ainda lembra bastante ainda as coisas aqui da bélgica mas você vê que é bem misturado mesmo assim é a população e o poder aquisitivo das pessoas aqui e aqui em relação a as outras cidades também o que a gente percebeu aqui que tem uma presença maior da população de imigrante né pelo menos aparenta ter porque em bruxelas é bruxo a gente via mas via mais pessoal que tava trabalhando atendimento tipo de coisa assim mas aqui você vê mesmo a presença deles a rua assim você quase não vê nenhum nenhum turista tá estranho que a gente tá andando aqui parece que realmente tá todo mundo dizendo que a gente nada aqui dá pra gente estar com malas e não parece ser muito comum a presença de turistas aqui né e aqui tem esse monumento aí gente que é assim deve ter duas representatividade né gente não conseguiu saber direito ao certo não mas a gente sabe que aqui em 1914 aqui na tem uma campanha militar aqui quem Alemanha invadiu aqui né isso deve ser a primeira guerra mundial e o governo belga anunciou que iria se manter a neutralidade né durante essa guerra aí mas o governo mobilizou suas forças armadas em 31 de julho e o estado de alerta máximo foi proclamado na Alemanha e aí foi daí que se desenvolveu né toda também a a a vamos dizer assim a trama da da primeira guerra mundial também e olha se eu vim andando assim ó filmando para cá só parece que a gente tá igual em algum bairro do interior do rio por causa desse calor aqui agora a gente vira para lá a gente vê que tem mais uma mais uma arquitetura assim das casinhas deles aqui e tal mas o calor que tá fazendo aqui gente a forma que o pessoal tá se vestindo não parece que a gente tá na Bélgica né a forma que você tá se vestindo assim né por causa por conta do calor né que realmente tá muito quente hoje quantos graus vida que você viu aí aí 30 graus e olha que hoje nem tá um dia tão tão sol assim não ó e assim um dos lugares aqui aqui tem que a gente viu 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 que é mais conhecido né e esse aqui que é o é o que é o nome da obra place do homenage place do homenageé place do homenageé homenagear é não assim em comparação até cidades menores que tem aqui na Bélgica aqui né as construções imponentes como esse prédio aí é o Belfrey É, é o Belfredo aqui, né? Belfredo aqui, né? Assim, o de Bruges é bem mais imponente, né? Chama muito mais a atenção. E olha que a cidade que é maior do que as últimas, nós fomos a Bruges e Gantt. Sim. Gente, muita loja abandonada. Muita loja fechada. Parece que, sei lá, mano, parece que essa cidade aqui, pelo menos aqui no centro aqui, gente, a sensação que a gente tem é que parece que... Uma unzinha, a gente achou que era uma unzinha. A sensação que a gente tem é que essa cidade sofreu algum baque econômico, né? Nos últimos tempos aí, não sei, não sei se foi por causa da pandemia, mas é um pouco estranho assim, né? Débora parou pra poder apreciar a beleza da praça qual é a praça? Menage? Place do Menage. Place do Menage. E a gente achou um lugar aqui que tem uns restaurantes mais... assim, mais bonitinhos, né? Aqui no... Aqui no centro de Charleroi. Fica aqui, essa praça aqui é bem no centro mesmo da cidade. Lógico que ainda não se compara com as outras cidades que a gente conheceu e tal, os bares, mas... Mas é legalzinho aqui. E a gente parou ali agora pra poder procurar um... Assim, tá muito estranho, porque você não consegue achar nada, mercado, nada aberto. Agora já são quase seis da tarde. Mas, por exemplo, Portugal, por exemplo, até dez horas da noite você consegue achar um mercado aberto. Aqui já tá tudo fechado, já desde duas horas da tarde, é muito estranho. E aí a gente parou no lugar ali agora pra gente procurar ali uma merceariazinha que a gente viu aqui no Google. E parecia ser um guetozinho, assim, né? Bem estranho mesmo, assim. Uma galerinha bem estranha, a gente ficou meio que com medo de ficar lá. E também não quisemos... A gente não quis filmar também, né? Porque... Enfim. Mas... Já estamos já... Indo aqui próximo aqui da estação aqui pra poder ver se lá próximo do Airbnb a gente vai ficar, se tem alguma coisa aberta. Acho meio difícil, porque se aqui já não tá tendo, acredito que lá também não vai ter. E conseguimos chegar aqui na estação aqui de ônibus aqui de Charleroi. Parece ser bem bonito aqui, tem uma... Uma estátua aqui na frente. E a estação é logo ali, ó. Aqui é um dos lugares que a gente viu uma... Uma vista bonitinha, né? Olha o sol indo embora. Aqui em Charleroi. O sol tá indo ali. Esse canal aqui não é igual das outras cidades que a gente viu aqui na Bélgica, onde passa os barquinhos. Esse parece ser um pouquinho sujo, né? Débora tá com a sacola cheia de chocolate. Como é que é o nome desse chocolate aí, Lida? Você falou que... Cotador. É um chocolate meio popular aqui, mas é um chocolate belga. Eles disseram que é muito bom. É um dos mais famosos, ele tem 140 anos de vida. É, é popular porque é famoso. Ah, sim. Mas tinha a loja dele, que ele tem uma loja... A gente comprou três tipos diferentes. Ele tem uma loja lá em... Em Bruxelas, que é o Museu do Chocolate. E essa mochila aí? Conheço, acho que eu já vi essa mochila em algum lugar. Uma vinte vezes. Quem não tá ligado no lance da mochila... Gente, quem tiver essa mochila, deixa aí nos comentários. E aí, Débora, o que você achou do Charlió? Eu não gostei tanto da cidade. Também ela não tava na nossa... Cidade turística. Ela foi apenas no aeroporto, onde a gente chegou e tem que ir embora. Mas eu achei ela uma cidade... Típica daquela do interior, assim, né? Afastada do centro da cidade. Achei... É do interior, mas é grandinha, né? É grande. Ela é maior do que a cidade que a gente visitou. Sim. Vamos dizer que é mais... Uma cidade economicamente um pouquinho mais fragilizada, como a gente disse. Algumas partes do vídeo, né? Parece que sofreu esse baque econômico, eu não sei. Alguma coisa do tipo. As lojas, todas praticamente fechadas. A gente chegou aqui, a gente chegou no centro da cidade mesmo, era uma e meia, duas horas da tarde. Tinha muita loja fechada. E a gente até perguntou pra algumas pessoas ali próximas se era feriado, se era alguma coisa assim. As pessoas, não, normal. E esperamos aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder, compartilha, dá o like, inscreve-se aí no canal. Sim, né? E muito obrigado, tamo junto. Até a próxima, valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus